Na próxima sexta-feira, o programa Ponto de Vista recebe o cantor e compositor Gabriel Peri. Vem de contar um pouquinho da sua história aqui na cidade e a sua trajetória na música, ele dá detalhes do seu álbum de estreia chamado Terra. Então deixe de conferir, sexta-feira a partir das 7 horas da noite, na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.